Eu vou convocar primeiro o jornalista da noite, que é o Hector Verlang, do Globosport.com. Olá, boa noite, tudo bem? Vanderlei, por favor, eu queria que explicasse qual foi a ideia para o jogo de hoje, porque na comparação com as últimas partidas sobre o teu comando, houve uma mudança, tanto de nomes como aparentemente de esquema. Queria entender qual foi o objetivo e por que não deu certo, porque ainda no primeiro tempo o tu acabou fazendo uma troca com a entrada do Pikachu. Boa noite. Boa noite. Eu tentei uma situação de início de jogo com o Juninho, e eles estavam encaixando muita bola por dentro ali, e tentei mudar o Juninho para a esquerda, e tentei fazer alguma mudança, depois eu troquei, voltei com o Pikachu, que já estava jogando. Não deu certo aquilo que eu tentei de início, e não tem por que esperar o intervalo do jogo para poder fazer uma mudança e voltar. Depois que nós mudamos, o time voltou a ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de tranquilidade e jogar bola. E as mudanças que aconteceram no jogo foi em função daquilo que eu vi dentro do jogo. Umas situações que apareceram, outras dão certo, mas não, e isso faz parte do jogo. Eu só tenho a lamentar é que, no jogo de futebol, eu tenho reclamado disso, não da arbitragem sim, porque eu acho que são hábitos, são corretos, são direitos, e fazem erros e acertos, como todos os seres humanos, como todos nós erramos. Hoje, por exemplo, eu entrei numa situação, ela não deu certo, eu tive que trocar, e aceito a crítica por achar que eu comecei errado, faz parte do jogo. Eu só acho que com essa coisa de deixar o jogo correr, o jogo correr, o jogo andar, e a falta, e deixa o jogo correr, e deixa o jogo correr, e isso acaba perdendo o critério, porque as faltas, elas são muito parecidas, e, de repente, você dá uma e não dá outra. Por exemplo, eu acho que o Carlinhos, a falta que ele deu no Carlinhos, que o Carlinhos fez no ataque aqui, foi a mesma falta que o Andrei sofreu. Então, quer dizer, se ele deu no Carlinhos e não deu no Andrei, quer dizer, o critério que ele disse de deixar o jogo seguir, ou não deixou o Carlinhos seguir, e o Andrei, ele deu a falta. Deixou o jogo seguir com o Andrei, e com o Carlinhos não deixou o jogo seguir. Então, são os critérios que são usados, né, de ter um jogo diferente. O jogo de futebol, existem as faltas e as não faltas, e que o jogo segue. Agora, não se pode achar que o jogo tem que seguir, a Libertadores é meio que assim, e que as faltas deixem de ser dadas, porque o jogo tem que seguir. Não, falta é falta, e tem que ser dada. A falta para um lado e para o outro, e os erros são normais dentro do futebol. Não estou reclamando porque ele não deu a falta no Andrei. Estou reclamando que ele deu a falta que o Carlinhos fez, e foi parecida, foi igual, a meu ver, posso estar até equivocado. A meu ver, acho que foi muito igual, muito parecida. Fernanda Teixeira, do Esporte News Mundo. Alô, Fernanda, não está na área. Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Obrigado, Greg. Vanderlei, eu queria que você falasse desses quatro a um. O placar, o que você achou do placar? Ele foi elástico? A sua equipe e parte você já explicou. O que você fala para a gente? Obrigado. Eu acho, Wellington, que foi elástico demais. Acho que quando nós estávamos bem em cima, fizemos o gol e começamos a ficar em cima do Red Bull, aí veio aquela não falta do Andrei, que ele deu ali. Para mim, praticamente, ele decidiu, porque nós estávamos em cima, próximo de até poder empatar o jogo. Aí você toma o terceiro gol, bate um desânimo. Então, acho que o placar foi elástico demais. No primeiro tempo, nós não jogamos um grande jogo, mas no segundo tempo foi um outro jogo, outro jogo totalmente diferente. Nós fomos de igual para igual. Até saiu o terceiro gol deles, aí o time desequilibrou, baixou a cabeça. Então, acho que o placar foi muito elástico. Eu acho que tem muito a ver com a interpretação do Voadem na falta do Carlinhos e a não falta do Andrei. Eu acho que aí tem alguma coisa que poderia, que pode ter feito uma diferença dentro do jogo. Não estou dizendo que ele tenha errado na falta do Andrei, ou não. O critério que ele usou é diferente, numa situação, e na outra, totalmente diferente. Então, acho que o critério é esse. Mas eu não tenho que reclamar, porque o Bragantino jogou um grande jogo, ganhou o jogo, mas só acho que o placar foi elástico e por só naquele momento a gente está bem no jogo e poderia até empatar o jogo. Emerson Rocha, da Atenção Vascaíno. Boa noite, Wanderlei. A minha pergunta é a seguinte, a primeira. Eu queria que você explicasse a não-luta do Benítez para a Bragança Paulista. Eu queria que você explicasse essa situação. E a outra pergunta é a seguinte, dois jogadores não estavam nem na lista de relacionados para o jogo contra o Curitiba, Carlinhos e Vinícius. E hoje eles estavam ao banco e inclusive entraram no jogo. Eu queria que você falasse sobre esses dois jogadores. Nós estão no elenco, né? O jogador do elenco está sempre à disposição. Não vai num jogo, mas no outro vai. E aí eu usei o Vinícius no jogo hoje, eu e o Carlinhos. Carlinhos entrou bem no jogo. O Vinícius também entrou puxando velocidade. Então, são jogos totalmente diferentes. Eles não estavam no jogo passado e agora está. E a gente tem que usar o elenco. A primeira parte da pergunta eu não entendi, porque está um pouco baixo aqui. Repete, por favor, essa primeira parte da pergunta. A não viagem do Benícius para a Brenna Sifolista, eu queria que você explicasse por que não foi. Ah, tá bom. A não viagem do Benícius é porque nós jogamos em casa contra o Curitiba e eu levei ele para o jogo porque era um jogo de confronto direto e ele mesmo mal preparado, a ideia minha era usar ele 20 minutos, 25, 30 minutos, mas com a expulsão do Henrique eu tive que usar no intervalo do jogo. Então, ele forçou demais. Jogou mais do que devia e aí teve um desgaste. Aí eu vi, analisando todo um contexto que nós temos pela frente, esse jogo aqui hoje seria difícil com o Beníci jogando ou sem o Beníci jogando. Então, eu preferi deixar o Beníci lá, treinando, dando uma condição melhor para que ele possa jogar contra o Atlético Mineiro e possa jogar os oito jogos que eu conversei com ele para frente. Por isso é que ele não veio, porque o jogo em casa eu preferi usá-lo, mas agora dei uma sequência de treinamento para ele para que ele possa entrar contra o Atlético numa condição melhor. E havia o risco dele poder jogar aqui em Bragança Paulista hoje, contra o Red Bull, e vindo de uma partida que deu mais do que podia, de repente uma lesão. Então, acho que eu preferi, conversei com ele. Ele também entendeu e achou que foi melhor para ele fazer dessa forma. e nós fizemos. Aquilo tem que ser feito porque o campeonato não termina hoje. O jogo seria difícil aqui de qualquer maneira. O São Paulo veio aqui e também tomou de quatro. Outras equipes vêm aqui e perdem. Só acho que o placar foi muito elástico e o Beníci está guardado, treinado, para começar agora a entrar de cara nos jogos. Estou já falando que ele está escalado para o jogo contra o Atlético Mineiro. E, da frente, nós temos oito jogos para decidir a nossa permanência na primeira divisão. Fernanda Teixeira na escuta. Está à vontade, Fernanda. Sim, sim. Boa noite. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, além da saída do Juninho no primeiro tempo, foi o segundo jogo seguido que o Tales saiu no intervalo. e eles tinham, quando você retornou, voltado a atuar bem. Por outro lado, o PEC, que era criticado, entrou bem hoje, entrou também bem na última partida. Então, como lidar com a oscilação desses meninos com um tempo tão curto e num momento de pressão tão grande para o Vasco? Obrigada. É, são meninos, você acabou de falar, né? Eles vão alternar, vão fazer isso, né? A gente tem que ter o cuidado. Eu acho que quem tem que ter a maior responsabilidade não são os meninos, são os mais experientes. Os meninos têm que ficar mais sossegados, mais tranquilos, entrar mais soltos dentro dos jogos, né? Por exemplo, uma pergunta anterior do PEC, do Baixo da Gama, do rapaz de Baixo da Gama, do site, não sei o que é, que tem o Baixo da Gama. Ah, sim, 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 do André. Do André? Ele falou sobre o Vinícius não ter, o Carlinho não ter vindo no jogo com o Curitiba ter ficado e hoje veio. O Vinícius veio para o jogo hoje, entrou no jogo e o Carlinho entrou e entrou bem no jogo. Todas as duas entraram bem no jogo. Então, isso faz parte do jogo de futebol. E o PEC, que não vinha bem, hoje entrou bem no jogo. O Pikachu, que tinha uma qualidade com o Judinho, com o Caio, com o André, com o Léo, deixando os dois na frente, o Tales e o Cano, não deu certo e eu fiz a mudança. o Tales precisa se reencontrar com a motivação, com a vontade, que eu acho que ele é um grande jogador, continua achando ele, um grande jogador, tem muito talento, mas só isso não basta, precisa de uma participação, uma coisa diferente. Mas eu gosto dele, é um jogador que a gente vai continuar apostando nele, porque ele é um jogador que tem um futuro muito grande pela frente e a gente não pode queimar esse jogador, queimar agora. Eu não posso deixar de tirá-lo no intervalo do jogo se ele não estiver atuando bem. Eu tenho que fazer as coisas que têm que ser feitas. E eu entendi dessa forma. Felipe Rocha, Diário Lâncio. Boa noite, Vanderlei. São duas perguntas. A primeira é só porque eu talvez não tenha entendido direito na resposta sua anterior. Você falou que quando o Benítez, com essa recuperação dele, ele está escalado para o próximo jogo, é isso? E a segunda pergunta é sobre o emocional da equipe. Você acha que uma derrota dessa forma pode abalar a equipe para a sequência? Uma equipe que tem experiência, mas tem jovens também. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. O Benítez, eu já falei sobre isso aí. Uma escolha de jogar ele contra o Curitiba, que era um jogo em casa. Acho que a expulsão do Henrique prejudicou a equipe como um todo e também prejudicou o Benítez porque eu tive que colocar ele jogar um jogo ainda que ele não estava pronto para jogar tanto tempo de jogo que ele queria, mas eu queria achar uma bola, que ele acha, ele começou bem, 10, 15 minutos, ele acha uma bola, ele acha uma metida de bola, ele acha um drible. Então, eu tentei usar isso, mas ele jogou mais tempo do que devia. e aí eu vi que trazendo ele para cá num jogo difícil contra o Bragantino, contra o Red Bull aqui, vai ser um jogo sempre difícil, eu pedi deixar ele lá no Rio de Janeiro, ele treinar para o próximo jogo ele poder iniciar jogando contra o Atlético no próximo sábado. Então, foi isso. E a outra pergunta foi... Eu vou falar o que eu penso. Eu usei isso com o Benítez e vou usar hoje de uma maneira bem direta. Nós temos oito jogos para manutenção na primeira divisão. Eu acho que cabe a nós nos envolvermos nesses oito jogos como um todo. Eu acho que a torcida, diretoria, jogadores, todos vascaínos, entender que são oito jogos para nós conseguirmos manter a equipe na primeira divisão. Então, são oito jogos decisivos. Então, tudo que puder ser feito agora pelo clube, pelos atletas, pelo torcedor, tudo que puder envolver esse ambiente para que nós possamos levar esses oito jogos para manter o vasco na primeira divisão, tem que ser feito. Agora, criar um ambiente hostil só vai trazer problema para nós. Nós não vamos conseguir isso aí. Já conversei com os jogadores no final do jogo, falei para eles, olha, o resultado é um pouco elástico para aquilo que vocês jogaram no segundo tempo. Eu acho que o diferencial para mim foi o terceiro gol. O terceiro gol, acho que a interpretação do Voade foi para mim diferente para nós e para eles ao contrário. Então, ali, o terceiro gol abateu a equipe. Mas já conversei para eles, falei que nós temos que levantar a cabeça que esse jogo aqui era um jogo difícil que nós pudemos conseguir o resultado. São Paulo veio aqui e perdeu, outras equipes vieram aqui e perderam também. E nós temos que saber que nós temos oito jogos para conseguir o nosso objetivo. E não terminou. Nós temos que continuar. Diego Pérez. Luxemburgo, aqui é o Diego Pérez da 102 FM de Bragança Paulista. Um prazer tê-lo aqui na cidade mais uma vez. Essa cidade que tem você como um dos maiores ídolos, principalmente quando falamos de técnico e queria que você avaliasse primeiramente, se possível, é claro que você está totalmente focado no Vasco, mas o time do técnico Maurício Barbieri, esse Bragantino no Campeonato Brasileiro, voltando à elite do futebol nacional após muito tempo e também essa mudança histórica do clube. Você participou de uma época áurea do clube, mas agora é outro escudo, outra parceria, outra gestão, outro nome. Como que você avalia também toda essa mudança do clube de Bragança Paulista na qual você tem uma história muito grande e é muito querido pelos torcedores? Obrigado, um abraço, prazer falar contigo. Acho que a minha história de futebol começou aqui no Bragantino, de vencedor, de conquista de títulos. Acho que a vida do Red Bull para cá veio fortalecer o Bragantino, acho que não tem nenhuma dúvida disso aí. Eles trouxeram aporte financeiro, eles colocaram o clube mais profissional, contratações de peso que o Bragantino não podia fazer. O Bragantino era um clube que vendia e não comprava e agora o Bragantino passou a ser um clube que compra, os jogadores estão aqui e vendem também e acho que essa vinda para cá foi muito boa para a Grança Paulista, para ter o time de futebol na primeira divisão, no primeiro ano já foram para a primeira divisão. Eu acho legal, é um estádio que eu tenho, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, é um estádio que eu conheço muito bem. Então, acho que o Red Bull veio trazer e somar com o Bragantino, com certeza. Esse foi o professor Vandesac Xambu, entrevista coletiva diretamente, inclusive aqui na Vasco TV. O Vasco, que hoje acabou sendo derrotado aqui em Bragantino pela equipe da RB Bragantino, porém, volta a atuar no próximo sábado, vai em busca do resultado positivo, vai em busca da recuperação do Campeonato Brasil. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.